Gente, gente, a melhor Europa, a melhor Alemanha, hoje em dia a gente também pode falar da melhor Suíça de todos os tempos, pois teve um sequestro acontecendo ontem num trem onde o sequestrador foi morto a tiros. Essas coisas acontecem atualmente também na Suíça, gente. Suíça, que sempre foi um país seguro, tranquilo, hoje em dia também tem coisas acontecendo que alguns tempos atrás a gente não podia imaginar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. Convido a todos vocês a se inscreverem, olharem a sua inscrição, se ela continua válida, gente. Agradeço a todos pelo seu apoio pelo Pix, gente. Muito agradecido também pela contribuição através do YouTube, que nem o nosso querido amigo El Bahia fez antes de ontem. Muito obrigado a todos vocês, gente. Uma situação de reféns que durou quatro horas ocorreu em um trem regional entre Yavadan e Sainte-Croez, no cantão suíço de Wout, na noite de quinta-feira. Noite de ontem, gente, sequestro que demorou quatro horas. A tomada de reféns foi registrada por volta das 18h35, perto da estação. Acredita-se que o criminoso seja um requerente de asilo de 32 anos, de nacionalidade iraniana. Parabéns à melhor Europa de todos os tempos, que foi designado para o cantão de Neu-Chater. De acordo com a polícia, sua identidade ainda não foi estabelecida de forma incontestável. Claro, cuidado ainda sempre dizer que, de repente, pode ser uma pessoa recém-chegada. Sobre isso, nós temos que ter cuidado, né? A mesma coisa acontece na Suíça também, né? Mas vocês veem que o aumento de problemas, de ataques às pessoas, acontece aqui nesse momento e está aumentando constantemente. E não só aqui, como também agora na Suíça. O sequestrador, que fala fácil em inglês, estava armado com um machado e uma faca, conforme anunciou a polícia cantonal da região, em uma coletiva de imprensa à meia-noite. Ele forçou o maquinista a sair da cabine do maquinista e se juntar aos 14 passageiros do trem presentes. Os 15 reféns, alguns deles amarrados, foram mantidos no trem que parou na estação de Exerzuz-Campvent, com as portas fechadas. A polícia foi alertada pelas pessoas presas no trem e isolou a área. Com a ajuda de um interprete de face especialista em negociação da polícia cantonal, se comunicavam com o sequestrador, especialmente por meio de mensagens nos celulares dos reféns, de acordo com o chefe de comunicação da polícia da cidade. Pois, gente, vocês têm que pensar, nós temos convidados, convidados, entre aspas, recebidos de braços abertas, muitas pessoas, a grande maioria, gente, a grande maioria, a gente tem que dizer isso, são pessoas que nem você e eu, eles sabem dar valor àquilo e querem viver em paz e querem fazer a sua vida. Eles sabem a chance que eles têm na vida. Mas existe aquele pequeno grupo que complica a vida de muitas pessoas. Pessoas traumatizadas, gente, claro, a gente sempre tem que pensar que são traumatizadas, eles têm um bônus, né, gente, porque têm problemas. Enquanto isso, cerca de 60 policiais se posicionaram ao redor do trem. Por volta das 22h15, quase quatro horas após o início da tomada de reféns, a polícia interveio quando o sequestrador não estava nem perto das pessoas trancadas dentro do trem. De acordo com a polícia, eles usaram explosivos como distração antes de invadir o trem. Quando o sequestrador se dirigiu à equipe de emergência com seu machado, um policial usou sua arma para proteger os reféns e atirou fatalmente no criminoso. Ele morreu no local, embora houvesse um médico entre a equipe policial. De acordo com o chefe da polícia, a polícia agiu em legítima defesa. Pois ainda precisam se desculpar, né? Pois inacreditavam. De acordo com a polícia, os reféns permaneceram ilesos. Eles receberam atendimento médico e psicológico e foram levados para uma delegacia de polícia, onde seus familiares os aguardavam. No decorrer da investigação, os reféns também foram interrogados pela polícia. De acordo com o procurador-geral, ainda não é possível dizer nada sobre os possíveis motivos. E agora, no final, vem os possíveis motivos ao estado mental do homem. É, gente. Provavelmente ele estava traumatizado, né? E a gente também tem que ver isso que isso possa acontecer hoje em dia na melhor Europa de todos os tempos, né? É, sempre no passado também se ouviu que as pessoas são traumatizadas. Eles têm um bônus na hora de realmente fazer crimes, né? Porque, desculpem, gente, mas eles são traumatizados. Pois é, gente. É isso aí. A Suíça também já não é mais a mesma, gente. Forte abraço. Mano, coração. Triste realidade aqui da Europa para vocês interessados aqui nas notícias. Forte abraço. Até mais. E aqui no final, lá vem o trem. Aí, ó, gente. Lá vem o trem. Isso aí. Ele está circulando novamente aqui. De quase um ano, um ano e meio parado aqui. Trocaram todas as trilhas. Fizeram tudo novo aqui na região. Tiveram que realmente arrancar tudo fora. Forte abraço. Até mais, gente. Valeu. Ótimo.